bom voltando aqui né galera vou montar aqui agora um programa o design é próprio eu ensinar um pouquinho sobre lua também não vou ensinar muita coisa não só vou mostrar como é que funciona beleza não é na aula passada e aprendendo a montar um treino cheat game com designer próprio de cheque você vai ensinar agora outro modo já contou com os podres e os sets adicionado aqui né no caso só esses dois aqui player base outra coisa tive que desligar o pc o cliente o jogo rodando na boa vamos vamos em file generate e negate negócio form definido sim beleza depois primeiro adiciona só de que isso não ensinamos na aula que ensinei na aula passada tudo 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 aqui rapidão balas aí vamos ok balas e agora que a gente vai clicar em designer user interface manual o que é isso usar a interface manual do usuário aqui tem um trai negócio que é bem parecido com o delph quem já mexeu com o delphi parabéns é um lixo é por nada não aqui temos nós temos calma aí tá porra tá bom nós temos aqui os o menu o form que a gente fala aqui são os componentes do form o form que a mãe o painel que o painel que não está usando para fazer um alto como pode dizer um alto escalão aqui assim vai pegar ali tudo bom então vou adicionar um botão que precisa dar um exemplo não vou usar o text box e um botão quem não sabe se é louis é o chiquinho na hora de fazer outra ele trabalha com um script depois é uma programação bem fácil quem sabe pascal aprendi a rapidão aqui dentro captão aí que eu vou ensinar os padrões aqui também ó clicou aqui informe você vai estar selecionado form não essas parada aqui e que são as propriedades do form pode ir com ele pode estar eu vou pôr non não sai estou aqui ó o windows captão é até nem tá aqui é bem parecido mesmo com delphi é a o título cor cor que você vai querer por um negócio porque não gosta mas você vai ter que mudar o painel também que deixa eu mudar aqui beck é bem chato form style é o estado do form não é como mexer isso a fonte conforme usa um pouco bom então tudo que você for funcionava adicionar isso aí com isso aí não sei se conforme é chover o painel é a pena muda também depois a editar as lábios é que você pode mudar o ícone aqui você pode mudar o ícone aqui para vocês verem um pouco aqui é o nome é o nome do box quero achar captão que mudou que está escrito nisso aqui beleza a dois clique não é que ligou aqui colocou em eventos você pode ver que os eventos que tem mas que o evento clique que é para quando o evento quando sei que foi aplicado e o teste teste como é que escreve não é que é então vamos procurar qual a função que ele faz aqui é texte beleza aqui só a função é que do negócio eu quiser adicionar mais função vem que adiciona adicionar que uma função fúntil que começa a função vou pôr em aqui para terminar a função eu vou pôr em aqui ó show mensagem é uma mensagem str pois aqui no botão reload aqui colocamos aqui ó hello world a string gente é muito importante isso que a string aqui ela não é em aspas ou aspas simples não beleza ela tem que pôr no meio de um de dois é essa parte que eu não sei lá beleza aqui vamos digitar aqui hello world a string gente você está em executa script provavelmente premio acho que dá erro não deu não sei se salvar fechou em eventos está aqui tudo de boa tudo beleza agora só vim que dá um generate trainer pra quem quiser aprender mais sobre lu script vou deixar um pdf no tópico e lá se está precisando aprender normal não é muito difícil não então primeiro trânsito dita aqui trânsito com design beleza tá gente tem esse tipo de esprea salvou beleza pode fechar aqui vamos ver lá se tá tudo de boa eita eita os pointer scan gente eles ocupa tem pointer scan que ocupa muito espaço então depois que você usar exclui se você não vou usar novamente a gente abre aqui o time com design viu vamos digitar aqui eita calma é hello world original nossa ainda escrevi hello world errado eu esqueci de pegar o texto que está por aqui mas é só você digitar o nome da textbox vamos pôr aqui log.text pronto quer ver eu vou dar um exemplo aqui de novo generar aqui novamente design aqui ó hello world evento clique função hello world mas não quero que seja função hello world eu quero que pegue a como é o nome do edit que é o textbox né eu chamo de textbox eu sou do visual studio quem é do do delph fala edit tá mais certo text que é isso aqui beleza execute script e daqui ó aqui por aqui acho que não vai funcionar eu nunca funcionou é beleza vamos dar um exemplo execute script e um save script fecha salvo o trainer novamente executa beleza fecha fecha vamos ver se vai agora é bem fácil é bem parecido com o pascal mesmo aí ó onde tá ano valor ah só foi da vez que tá resolvendo isso aqui mas é daquele na ep é só você colocar o textbox ou seja que quer dizer entre isso esses parênteses aqui bugados eles acabam essa aula aqui de design e de design e um pouco sobre o cheat game lá no design e aí e aí